MÚSICA MÚSICA Bem galerinha chegamos aqui em quase chegando em mais outro boss aqui com ele aqui o nosso cosplay The Viking Eric Blood Axe É o nosso viking aí detonando os bosses do jogo Dark Souls 3 Estamos quase chegando nele galera é o campeão Gundyr Estamos chegando no campeão Gundyr E vamos ver o que vai dar né Eu vou tentar dar uns parrys no campeão Gundyr Vamos ver se eu consigo hein galera Eu não sei hein Vamos tentar Vamos tentar Vamos ver o que vai dar E é isso galera Lembrando aí Lembrando a vocês da xinhelada no joinha galera Aquela xinhelada bem bonito Bem bacana Pois ajuda demais o canal né E quem puder Não esqueça né Ae É Compartilhar no canal Chamar os amiguinhos para lhe virem conhecer E eu agradeço demais galera De coração ajuda muito Beleza Beleza então vambora Com o cachorrinho Morreu? Vem cachorrinho Morreu agora Vambora Vamos partir por aqui de boa Mulherzinha tá aqui Dá um dono hein Dona Cai 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 Caiu galera Caiu Mas ela caiu 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 A dona caiu galera Vambora A dona caiu galera Caiu Opa 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 Faquinha Não atira a faquinha não rapaz Não atira a faquinha não Não atira a faquinha não Faquinhazinha Bom Vou pegar aquele cara ali em baixo Puxa Vai atira a flecha pra levanta Pese Vai logo sim ó Agora esse camarada ali ó Pronto E Finalizando com esse aqui E Pegando esse camarada aqui também ó E aí Agora sim galera Vamos chamar aqui o nosso Mestre da espada E vamos ver o que vai dar Vamos lá Tentar dar uns parrots aí nesse bichão galera Não sou muito bom mas vamos ver o que dá né Se der ruim deu ruim Vem que volta Então vamos lá Passar o foguinho na arma E vamos pra dentro do bicho Opa Tomei de amombrar Pera aí Pera aí Não deu muito certo ali não Tomei outra Ih Tô mal Tomamos o parry Eu vou deixar o parry pra lá Eu sei que eu vou perder Eu vou perder se eu ficar no parry O que é aquele parry? Partiu pra dentro Pra quem é bom de parry Mata ele rapidinho Mas eu não sou bom de parry Eu não sou bom Então tem que ser Na pancada mesmo Mas vai de boa Olha isso Pra que parry galera Vai de boa Eu tenho um bumbum derrotado Vamos ver se der espada ali empunhando ainda Mas foi de boa galera Pra que parry É isso aí galerinha Mais um boss derrotado no Dark Souls 3 E Partir quando chega no outro Eu volto com mais um vídeo Beleza galerinha? Valeu e fui Tchau 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 Tchau